Olá pessoal de casa, olá produtor rural, está começando mais um TVD Rural aqui na telinha do TVD Notícias e hoje nós vamos falar de um assunto importante. Seguindo a tendência de crescimento nacional da safra de trigo, São Paulo apresenta em 2022 um novo recorde de produção para o cereal, superando as 500 mil toneladas. Esse número supera a projeção da última reunião da Câmara Setorial do Trigo Paulista, que foi realizada em setembro em Capão Bonito. Na ocasião, era esperada uma produção de 400 mil toneladas do grão, o que já seria o recorde do Estado. O cenário político e econômico mundial, marcado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, e a influência de fatores climáticos afetaram o mercado e a disponibilidade de trigo pelo planeta. O aumento da produção no Brasil e no Estado de São Paulo, segundo o presidente da Câmara Setorial, veio num momento importante, considerando também a quebra da safra da Argentina em função da intensa seca enfrentada pelo país. Mesmo com as perspectivas para 2023, ainda apontando desafios para o setor, em decorrência da instabilidade do mercado internacional, a cadeia do trigo paulista deve se orgulhar do resultado de 2022 e trabalhar cada vez mais arduamente para seguir trazendo bons resultados nos próximos anos. E isso foi mais um TVD Rudal. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado. Me despeço com amizade e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí